Boa noite! Aqui estamos nós com mais uma aula da nossa colônia de férias, onde nós estamos construindo a Cecília. A Cecília é um projeto de mais de 10 anos atrás, né? E nós estamos mostrando, através desse projeto, vários detalhes, né? Vários detalhes de bonecas, de bonecas de pano. Na nossa colônia de férias, nós estamos apresentando como eu gosto de fazer as bonecas. Nós estamos construindo a nossa boneca em câmara lenta e também em tempo real. Boa noite, Cris, Ateliê da Cris. Sejam bem-vindas minhas feiticeiras e feiticeiros, né? Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Rosane. Boa noite, Helena. Helena Cavalcante. Boa noite. Então, o que que nós temos pra hoje, né? Ontem, nós fizemos, nós concluímos o chapéuzinho da nossa boneca e hoje nós vamos fazer a calçola. Nós estamos começando pela roupinha. Beijos, Claudina e Melissa. Boa noite, Liduína. Olá, Ali. Sejam bem-vindas minhas feiticeiras para a nossa colônia de férias. Bom, então nós invertendo, nós vamos construindo, já construímos o chapéu e hoje nós vamos falar da calçola de nossa boneca. Boa noite, Isabel de Portugal. Beijos e feitiços. Vivi, Sônia, Sueli, sejam bem-vindas, né? Então, o que que nós vamos fazer? Então, eu vou tirar aqui, eu vou tirar a calçola da boneca pra fora. Boa noite, Rosa Maria. Boa noite, Sueli. Minhas feiticeiras queridas, sempre presentes. Eu adoro estar aqui com vocês. Aos pouquinhos eu estou melhorando. Boa noite, Ana Souza. Então, nós vamos deixar a nossa boneca pelada, as perninhas compridas dela, né? Aproveita e olha a graça que é esse sapatinho. Olha só, que charme que ficou. Eu adoro fazer os sapatinhos pintados, né? Então, boa noite, Jorgeana. Ana Souza, Lia, Cláudia. Vamos lá mandar abraço. Tá um pouco amassada. Amassada parece com arrematada, né? Então, aqui nós temos a calçola de nossa boneca. Observem, uma calçola que possui um acabamento perfeito. Aliás, não vamos chamar de acabamento perfeito, né? Nós devemos chamar de acabamento especial, que é quando a gente coloca nosso toque especial e procura fazer com que cada parte de nossa peça fique bem caprichada. Isso é o acabamento especial. Ontem, eu tava lendo uma frase, eu esqueci de anotar aqui, mas amanhã eu falo a frase na íntegra pra vocês. A frase diz assim, ó. Quando você for fazer alguma coisa, né? O artesanato, no nosso caso as bonecas, a gente tem que dar o melhor da gente, né? E não necessariamente tem que ficar perfeito, mas a gente tem que dar o melhor de nós. E a gente tem que fazer de tudo pra nossa peça ficar o quê? Pra nossa peça ficar interessante. Então, o resultado tem que ser assim, a nossa peça tem que ficar interessante. Boa noite, Elaine! Beijos e feitiços! Boa noite, Ana Paula! Então, olha só, então nós vamos falar hoje da calçola. Então, aqui na nossa colônia de férias, o que a gente quer mostrar? A gente, primeiro, quer estar juntas nas férias e segundo, porque, e segundo, porque aprender novos detalhes e aproveitar as dicas. Não só eu que estou dando as dicas pra vocês, mas vocês também estão dando dicas para mim. Boa noite, Solange Machado. Então, olha lá, então nós temos uma calçola. Então, como que eu gosto de fazer as minhas calçolas, ó? Eu gosto sempre de colocar um elástico na cintura. Por exemplo, vocês vão observar, boa noite, Leia! Boa noite, Neuzimar! Então, vocês vão observar que nesse projeto que vocês compraram, prestem atenção, lá a calçola, ela não possui elástico na cintura. Lá, a gente faz uma bainha, dobra e arremata ela à mão. Era assim que eu fazia bonecas há mais de dez anos atrás. Boa noite, Rita! Boa noite, Zélia! Sejam bem-vindas! Né? Então, esses detalhes que a gente coloca na nossa peça é que diferenciam o nosso trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar fazer o nosso produto ficar interessante. Boa noite, Ana Albuquerque! Então, olha só. Então, a gente tem aqui a nossa calçola. Então, observe os detalhes que eu coloquei aqui, ó, de acabamento na bainha. Tá vendo? Olha como que fica especial. Isso daqui, você pode também fazer na peça que você tem aí. Boa noite, Elisabeth! Estou melhorando, Sônia! Ah, esqueci de pegar a minha água, Sônia! A Sônia tem cara de copo d'água, né? Boa noite, Solange Flores! Boa noite, Silvana! Boa noite, Dulce Lene! Creuza Correia! Aparecia, estava um pouco atrasadinha! Boa noite, Gilvanda! Vamos esperar essas feiticeiras chegarem pra gente atacar! Oba! Boa noite, garota Gilvanda! Né? Então, olha só. Boa noite, Vera! Boa noite, Sônia! Sejam bem-vindas, né? Então, observe aqui. Olha só. Isso aqui. O que foi que eu fiz aqui, gente? Eu fiz uma montagem no barrado dessa calça, né? Onde eu coloquei uma faixa listradinha ou uma faixa estampadinha e eu apliquei aqui, ó, uma passamanaria de pompom, Solange Barros. Boa noite! Né? Então, observem aqui, ó. Né? E geralmente esse tipo de aplicação aqui, ó. Eu gosto de fazer essa aplicação à mão, porque esses pomponzinhos aqui, às vezes, eles agarram na máquina, né? Boa noite, Gisele! Vamos chegar! Vamos chegar chegando, né? Então, vamos começar a construir, então, a nossa calçola. Já que eu tenho aqui as minhas queridas e queridos feiticeiros de plantão. Então, olha só, gente. Olha a simplicidade da peça. E como eu sempre digo, detalhes são feitiços! E feitiços são detalhes, né? Então, vamos começar a fazer a nossa calçola. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já sabem fazer as calçolas. Eu acho que a calçola é a parte mais fácil que a gente tem nas nossas peças, né? Menina Creuza! Não seja enrolada, Creuza! É muito fácil de fazer. Vamos fazer assim, ó. Hoje eu não vou fazer uma outra flor, não. Mas durante a nossa coluna de férias, eu vou repetir o procedimento daquela flor, certo? Branca lá, Letícia, beijos e feitiços. Boa noite! Né? Usa o pé de zíper. Ah, para poder... Ah, entendi. Para poder costurar aqui, né, Sônia? Então, bora, Gisele Padovani! Vamos fazer a calçola? Vocês já observaram? Bom, eu há muito tempo atrás já fiz muitas feiras, né? E mesmo quando as pessoas vão ali no nosso espaço físico, na nossa loja, as pessoas têm mania de levantar a saia da boneca para ver o que tem de baixo. Isso acontece com vocês? Isso aí! Eu estou um pouco melhor, Liléia! Nada como um dia atrás do outro, né? Então, olha só. Boa noite, Caroli! Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar a fazer a nossa calçola. Então, aqui eu sei que vocês sabem fazer, mas a ideia da nossa coluna de férias, qual que é? Que eu disse desde o início, é para que possamos estar juntas e cada vez mais juntas. Então, vamos começar a preparar a nossa calçola. É claro que eu já tenho aqui, gente, não te passa vergonha no início da aula, não, né? Eu já tenho aqui os moldes todos organizados, que nós já organizamos na nossa primeira aula, né? Boa noite, Natalina! Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar aqui o molde e nós vamos pegar nesse conjunto o molde da calçola. Aqui está o molde da nossa calçola. Calçola é tudo parecida, né, gente? Essa daqui é o nosso gancho, o gavião, né? Ó, tá vendo? Você também levanta a saia da boneca, né, dona Gisele? Boa noite, Néia! Então, olha só, quando eu organizo meus moldes, vocês vão ver lá que na sua folha de moldes, a gente tem lá em alguma parte, esses dados escritos. Boa noite, Néia! Graças a Deus, Natalina! Eu tenho medo de piorar, porque às vezes, quando eu pego... Raramente, gente, vou contar uma coisa pra vocês, raramente eu fico gripada, mas assim, é muito, 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 muito raro. E essa gripe, eu nem sei que nome de gripe que é, porque pra mim gripe é gripe. Então, eu me alimento bem, tomo bastante líquido, mas meu corpo ficou muito ruim, eu já tô me recuperando, então eu tô quietinha, mas eu morro de medo de piorar. Porque a gripe pode voltar, né? Então, aqui, ó, então aqui, ó, eu fiz todas as anotações, porque cada perna da nossa calçola, ela vai ter esse conjunto de... Olha lá, a Néia também. Néia, olha só, eu já tô há mais de dez dias com este perrengue. Ai, Branca Letícia, vou pegar uma florzinha dessa que você mandou aí, para decorar o meu canto, né? Olha só, então aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a preparar a nossa calça. Bom, então aqui, eu já tenho, ó, eu escolhi, para fazer o tecido da minha calça, eu escolhi o tecido de tricoline. Princesa de pano! Eu escolhi aqui, ó, o tecido de tricoline, né? É 100% algodão para fazer a calça. Raramente eu trabalho com a malha para fazer a roupa das minhas bonecas. Eu não gosto muito de costurar em malha. Boa noite, Maria do Livramento! Então, o que que nós vamos fazer? Aqui tá o molde da calça. Então, o que que nós vamos observar aqui, ó? Que tá pedindo pra gente dobrar o tecido. Observem aqui. Boa noite, Márcia! Princesa de pano, boa noite! Tá pedindo pra gente dobrar o tecido, posicionar o molde, traçar o risco e recortar no risco, né? Obrigada, Márcia! Então, nós vamos lá fazer. A calça, ela vai ser o quê? Nós vamos ter que tá escrito duas vezes aqui. Nós vamos ter que recortar dois pedaços juntos. Boa noite, Eloá Correia! Então, bora, bora, bora traçar aqui a nossa calça, né? Boa noite, Ivana! É, legal, né? Ali, exatamente. Quem tá na colônia de férias, tá na colônia de férias, né? Então, agora eu vou falar de um detalhe importante pra vocês. Lembra que na aula, na nossa primeira aula, onde nós começamos a fazer os moldes, né? Que eu falei daquela famosa, né? Famosa parte do tecido que chama Aureola. Olá, dona Esther! Então, bora compartilhar pra chamar as amigas. Daí a aula vai ficar mais cheia, né? Então, vocês lembram? Então, sempre que a gente compra um tecido, né? Que a gente compra ali do rolo, o nosso tecido sempre vai ter a Aureola, certo? Que é essa orientação do tecido. Aí, eu falei pra vocês que nos nossos moldes do corpo, a gente tem que sempre orientar, nos orientar e nunca colocar os moldes enviesados, né? E a gente, para traçar o corpo da boneca, a gente tem sempre que respeitar a Aureola do tecido. É por isso que aquela setinha indicativa que eu pedi pra vocês colocarem aí no molde da boneca Letícia, que não tem, é pra observar que todos os moldes do corpo devem ser posicionados paralelo à Aureola. E agora, como que nós vamos fazer ao se tratar, né, de fazer a roupa, de fazer as roupinhas das bonecas? Aham! Então, aqui vem uma informação importante. Sempre que eu vou fazer as peças, as roupas das minhas bonecas, eu também costumo seguir a Aureola do tecido. Então, aqui, ó, tá pedindo o tecido duplo, eu vou dobrar esse tecido, ó. Eu vou dobrar esse tecido e nessa dobra aqui, eu vou posicionar o meu molde. Aqui, ó. Eu vou posicionar o meu molde. Obrigado, Flora! Nossa, eu adoro estar aqui com vocês. Vocês não estão entendendo, a gente fica meio doentinha, né? Então, observem, eu vou dobrar pelo avesso, vou posicionar o molde aqui, onde tá escrito tecido dobrado, vou traçar o risco e vou recortar no risco. Eu vou fazer isso duas vezes, né? Obrigada, Luciane! Beijos e feitiços! Obrigado, Creuza! Então, olha só. O que que a gente vai fazer? Bom, aí, eu tô querendo dizer que quando eu vou fazer as minhas roupinhas, eu sempre dou uma preferência em colocar os meus moldes paralelo à Aureola do tecido, como eu vou fazer agora na calçola. Observem, mas este posicionamento... Boa noite, Josimara, Ana Paula Morim. Este posicionamento do molde nunca pode ser enviesado, né? Então, eu me perdi aqui, que eu fui cumprimentar as meninas. Eu vou colocar o molde paralelo à Aureola. E quando eu vou fazer uma calça, quando eu vou fazer uma saia, quando eu vou fazer a saia de uma peça, gente, a saia, procure sempre respeitar também o sentido da Aureola. Mas agora, por exemplo, para fazer um aproveitamento do seu tecido, né? Ainda não, Ana Paula! Eu não saí dessa casa ainda que eu fico meio indisposta de pegar o carro e descer pro centro. Porque eu moro um pouquinho longe do centro. Mas eu vou ter que fazer isso, né? Que vai chegar o momento de costurar o corpo da nossa boneca. E sem a linha chocolate não vai dar. Então, voltando, o que eu tô querendo dizer? Mas, por exemplo, assim, o corpo do vestido, né? Que é aquela parte frente, laterais, costas. Eu também coloco paralelo à Aureola. Mas, com relação ao corpo do vestido, que são peças pequenas, você pode colocar, em vez de colocar paralelo, você pode colocar deitado. Que não vai fazer muita diferença. Agora, no caimento de uma saia, no caimento de uma calçola que é muito comprida, vai fazer um pouco de diferença, né? Mas, como são peças pequenas, presta atenção, como são peças pequenas, para as roupas, não vai fazer muita diferença. Só que você tem que respeitar, por exemplo, assim, respeitar o fio de colocar no corpo do vestido todas as peças na mesma direção. Quer dizer, ou seja, em pé ou deitado. Então, pra fazer as roupinhas, a gente não precisa de ser tão radical quanto quando a gente vai fazer o posicionamento dos moldes, né? Entrega um raio, mas aqui tá bem pertinho, Sônia. É mais fácil eu ir no centro. Em uma hora, eu trago minha linha marrom. Ok? Let's go! Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer o meu traçado. Então, é muito simples essa parte. Eu vou posicionar aqui. Que, às vezes, eu vou jogar essa máquina um pouquinho pra cá. Então, eu vou, como eu disse, né? É... Ah, isso aí! A Ali veio dar um chega aqui, né? É... Exatamente. A gente não pode dar bobeira pra gripe. Tem que ficar quietinha. Boa noite, Benevides. Nossa, por falar ali em Benevides. A Benevides mandou uma foto dando um retorno do chapéu que ela fez ontem. É muito gostoso, né? Tem coisa melhor do que a gente ver a nossa peça ficar pronta? Não tem. Cadê a minha caneta marcadora? Eu estava com ela aqui há pouco. Aqui, ó. Sempre debaixo da máquina, né? A Ali tá sempre presente. Então, é muito bom a gente fazer a nossa peça e ver o resultado, né? E eu, simplesmente, assim, eu amo, gente. Adoro fazer chapéu, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou traçar, ó. Dobrei o tecido, né? Posicionei o molde na região de dobra, né? Tô usando aqui uma caneta térmica. Eu poderia também fazer a Benevides. Tá fazendo as flores do chapéu. Quero ver seu chapéu decorado, né? A gente sente falso. É um vício, olha. Muito mais que um vício é uma cachaça mesmo fazer baraca, né? Então, aqui, ó. Então, eu tracei. E agora, eu vou recortar no risco, né? Ah, que bom, Argentina, Tamara. Seja bem-vinda, Tamara. Venha fazer lindas bonecas. Deixa eu mostrar pra Tamara, da Argentina. Boa noite, Cristiana. Olha aqui, Tamara. Nós estamos com... A boneca tá pelada aqui, porque eu tirei a calça dela. Nós estamos construindo a boneca Cecília, com um passo a passo completo, cheio de dicas, em todos os detalhes, né? E hoje, nós vamos fazendo a calça de nossa boneca. Atenção especial, ó, para a decoração que a gente fez aqui na perna, que você também pode fazer aí. Uhul! Uhul! A Alis tá dando saudações e seja bem-vinda, Tamara! Então, nós vamos... Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos recortar aqui, ó, em cima do risco. Então, eu tracei e nós vamos recortar. E vocês já sabem que na nossa colônia de férias, nós estamos fazendo em tempo real, né? Então, é isso mesmo. Vão ter que me ver recortando essa mesma peça. Ah! Detalhe importante aqui, ó, uma dica importante também, que quando a gente vai recortar... Deixa eu pegar aqui um alfinetinho, ó. Quando a gente vai recortar uma peça que tá dobrada, uma peça dupla, eu gosto muito... Obrigada, Sônia! Exatamente, né? Então, vai aqui uma dica nova. Dica nova não. Antes da gente recortar, ó, é importante... Já que o tecido tá dobrado aqui em cima, é importante a gente colocar um alfinetinho para que quando estivermos recortando no risco, não escorregue. Boa noite, Elia Aparecida! Então, aqui, ó, eu vou recortar em cima do risco. Beleza, beleza! Né? Ó. Hoje aqui em Gramado, tá tendo fogos. É uma festa, uma apresentação que tem ainda da festa do Natal Luz. Gente, daqui a pouco os cachorinhos ficam loucos com esses fogos. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a primeira peça recortada. Boa noite, Vilma! Boa noite, Nissea! Né? Então, nós temos aqui, ó, a nossa primeira peça recortada. Como são duas, né, vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, por exemplo, observem, se eu recortei esta calçola, né, seguindo a auréola do tecido, então, aqui eu vou dobrar de novo, eu vou cortar a outra medida igual, né? É... Ah, você gosta de fazer antes, né? Ainda bem! Olha só, nesse caso aqui, né, Ana Paula? A gente pode fazer a roupa antes, porque a boneca vai dar certo, né? Boa noite, Margarete! Então, nós vamos assim, ó, vou fazer a dobra aqui, vou pegar o meu molde novamente, vou fazer a dobra, o mais pró, pra poder economizar o tecido, né, pra não dar uma margem muito grande ali. Hoje eu recortei um tecido um pouco menor, né? Vamos posicionar corretamente aqui, na dobra, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, né, ó, E nós vamos passar, passar a caneta! Passar, gente, tô aqui conversando com vocês, e eu tô pensando no ferro de passar. Você acredita que a voltagem aqui em gramada é 220, né? Usa um ferro aqui, raramente. Pois eu quis usar um ferro ontem, né, também. Vamos pegar o alfinete e vamos puxar. Opa, Elisabeth, travou um pouquinho, porque o meu sinal aqui em gramado, ele é muito fraco, certo? Melhor. É, tá com chuva, caiu o sinal e voltou, Ana Paula. Então, aqui, ó, pra gente que voltou com o sinal, ó, nós temos aqui, ó, eu acabei de recortar a segunda perna, nós vamos usar de duas partes, tá vendo, ó? É, com duas camadas. Então, nós voltamos aqui no face, ó, nós recortamos, ó, recortamos as duas peças. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós temos aqui a parte da bainha da calça. Nós vamos preparar esta bainha. Para isso, no seu molde, você tem escrito, né, nós vamos fazer esse preparo aqui agora. Tá travando muito hoje mesmo no face. Nós estamos agora começando a preparar o nosso barrado. Então, nós vamos recortar a medida de 5 centímetros por 21 centímetros. Então, eu tenho aqui a reguinha, ó. É, que coisa, né? Tá caindo toda hora, Sônia, que pena. Vai lá pro Instagram, Sônia. Ó, então nós vamos recortar aqui. É, é, metros. Sabe, o valor do frete, a média de tempo. O frete dos projetos físicos, eles ficam em torno de 7 reais. E demoram uns anos para chegar. Ele vai como uma modalidade, que é uma carta registrada, né? Então, aqui, gente, eu tô... O preparo é muito importante. Das medidas, o preparo das peças, certo? Então, nós vamos aqui recortar, preparando a nossa 1,5 centímetros de altura, né? Por 21 centímetros de largura. Então, nós estamos preparando as faixas, as medidas do molde, as duas faixas listradas. E nós vamos agora prestar o nosso tecido também. Por exemplo, pra fazer essa faixa aqui, como é uma faixa estreita, eu costumo seguir sempre. O tecido da auréola, mas, por exemplo, para fazer uma faixa, você pode aproveitar o telão. Então, essas partes que estão recortadas, seguindo o passo a passo do seu projeto, né? Você vai fazer a sua boneca. Então, você compra apenas o projeto, certo? De 1 centímetro, né? As meninas do Face estão ali. Nós continuamos aqui, ó, traçando as nossas faixas, certo? E recortando no risco. Sim, sim. Já vou te passar o WhatsApp aqui. No Instagram, nós temos o WhatsApp ali na bio. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. As meninas do Face estão voltando ali aos poucos, né? Deixa eu mandar aqui pra você, ó. Deixa eu só passar aqui. Olha lá! Nós estamos aqui organizando, esperando o nosso sinal voltar. Deixa eu só vir aqui pra poder passar o nosso WhatsApp ali no Instagram. É... Toda hora ela tá caindo mesmo. Até aqui tá difícil, no outro, ó. Eu puxo muito a internet aqui, que não é muito boa, sabe? Deixa eu puxar aqui. Né? Aqui, ó. Eu postei pra você aqui, ó. Postei pra você, Solange. A Dina também veio pra cá. Tá travando muito lá. Pena que nós vamos perder a aula, né? E eu coloco a aula no YouTube. Vai ficar... É... Toda hora cai. Que coisa, né? E não é só a transmissão. Acho que não é só a internet. Às vezes o Facebook faz isso mesmo, né? Ó. Então vamos aqui. Não posso fazer nada. A hora cai toda hora. 21. Ok. Então aqui, ó. O que nós estamos fazendo pro Facebook que perdeu. Que perdeu um pouquinho. Nós estamos recortando, na medida correta, as faixas que nós vamos colocar no barrado da nossa calçola. As meninas do Facebook estão lá insistindo, né? Então aqui, ó. Eu tô recortando as duas faixas, né? Aqui eu recortei inteiro, ó. Pois eu parto aqui no meio, eu vou ter 21 centímetros. Nós temos, ó. Aqui a perna. Aí o que a gente faz agora? Nós vamos pegar a perna da nossa calçola, né? Ó. É... A Dina Doce, a Claudina e a Melissa no Instagram. Que lindo, Dina. Que é 21 centímetros, né? Isso aí. Então agora, com o direito dos tecidos, ó. Aqui, ó. Nós vamos posicionar aqui. Direito com o direito do tecido, ó. Então nós vamos começar a construir a nossa primeira faixa, já recortada. A gente posiciona lá na... Direito com o direito dos tecidos, centímetro. Então quando você for costurar o barrado numa calça, tem que respeitar a mesma margem pros dois, certo? Então aqui, ó. Unindo direito com o direito dos tecidos e mantendo uma margem de meio centímetro. Nós vamos... Nós mantemos, nós, né? Nós costuramos, ó. Unimos direito com o direito do tecido e costuramos o primeiro barrado, certo? No segundo barrado, que ele vai fazer o acabamento lá embaixo, nós vamos pegar o nosso tecido, que foi um pouco mais largo aqui, ó. E nós vamos dobrá-lo ao meio. Aqui, ó. Essa faixa, ela vai ser dupla, dobrada ao meio. Então, se você tem, trabalha com o ferro pertinho de você, né? O direito com o direito dos dois tecidos, né? Ó. Peguei a faixa dobrada, posicionei na borda. E nós vamos aqui também fazer o quê? Nós vamos repetir a nossa margem de união de costura aqui, ó. Que tem que ser constante no nosso trabalho. E isso vai gerar uma simetria, né? Então, a gente vem ali e costura, certo? O prosseguimento, né? Ó. Nós vamos repetir o procedimento para a outra perna. Então, o Facebook perdeu um pouquinho ali, né? Repetir o procedimento. E o que nós queremos? Na beiradinha, borda com borda, ó. Então, nós... Aqui, ó. Vamos com esse de borda com borda. Nós vamos repetir o procedimento para a outra perna. Essa união de costura tem que ser uma margem constante de nossa calça, né? Então, a outra faixa vai ser a bainha da nossa calça. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrá-la ao meio, ó. Coincidindo avesso com avesso dos tecidos, tá vendo, ó? Aí, a gente pode passar aqui. Vamos frisar. Vamos posicionar. Eu tô tão preocupada aqui, ó. Com o da hora que costurei no cos. Muito bem, Vanderleia. Essa foi boa. Por isso que ficou maior aqui. Falei, gente, eu cortei o negócio tão certinho. Vamos desmanchar. Ah, boa! Viu como é? É certíssimo. Eu não prestei atenção, né? Vem, Pedro. Essa prova é doida. Não tem cortado o negócio ali que ficou menor. Sem comentários, né? Tá vendo, Claudinho? Então, vamos aqui, ó. Se você costura errado, você tem que fazer o quê? Você tem que refazer o seu trabalho. Nossa! Vanderleia! Essa vai ficar na história. Isso é sinal que vocês estão prestando. A NET tá muito ruim. Tá vendo, Solange? Que coisa! Mas aqui a transmissão do Instagram tá boa. Essa foi boa. Você sabe que você já assistiu outros vídeos. Você sabe como é que eu... Isso aí! Costurando de novo. Costurando de novo. Refazendo o serviço. Quando costura errado, tem que refazer o serviço. Agora sim! Vamos pegar... A faixa aqui foi dobrada. Que ela vai ser a bainha, né? Então, ela vai dar um acabamento legal. O que que nós... Soltou a linha! Vamos colocar aqui! Depois eu vou ver como que vai ficar... Uma gravação dessa aí no Facebook, né? Meninas do Face. Então, nós vamos aqui, ó. Né? Ó, então aqui... Então, nós temos agora, ó. As duas... Olha que tops! Nós temos aqui as duas calçolas, ó. Costuradas. Olha lá, ó. Com seus barrados preparados, né? Então, o que que nós vamos fazer agora? Cabeça pra baixo, né? Então, é o momento, então, da gente unir as duas peças já costuradas, né? Uni-las direito com o direito dos tecidos. E é isso que a gente vai fazer, ó. Nesse momento aqui, o que... Qual que vai ser o nosso próximo passo? Nós vamos costurar a região que costurar na máquina. Então, nesse acabamento, quando eu costurar, eu vou costurar o pompom depois que eu fechar a calça. Certo? Por uma opção. Mas vamos supor que você coloque uma renda. Não precisa colocar um pompom. Você pode decorar ali com uma renda, não é mesmo? A Gisele veio pro Insta também. É isso aí, né? Tá triste o Facebook hoje. Então, o que que nós vamos fazer com a mão? Então, aqui, nós vamos costurar a mão também. Vamos unir as duas peças agora, realizadas as nossas bainhas. Nós vamos unir as duas peças. Pela parte da aula, que eu adoro, adoro fazer calçolas, né? Certo? Então, aqui, ó. Eu uni pela região das cavas. E agora, lembra que eu falei pra vocês o hábito de usar a tesoura de picotar na região das cavas? Ou seja, também, porque vai dar um acabamento mais bonito. Se você não quiser usar uma tesoura de picotar, você pode usar também, fazer um zigue-zague nessa região. Mas a tesoura de picotar, ela cai muito, certo? Então, ó. Nós unimos pela região das cavas. O que nós vamos fazer ali é, e vai realizar uma costura. Então, aqui, ó. Próximo passo será o entrecavas. Ó. Nós vamos unir pra poder costurar entre as pernas. Então, nós vamos fazer o que está perfeitas. Observe a correta coincidência de margens. E como é que você vai conseguir essa margem? Costurando corretamente no passo anterior, certo? Respeitando as suas margens de cor, né? Então, vamos costurar com bastante capricho. Mantendo uma margem constante. Nós vamos costurar. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que fica bem coincidente as minhas bordas, né? Ah, mas obrigada, dona Solange! Que bacana! As minhas bordas já sabem o tanto que elas aprenderam. Que bom! Amanhã nós estamos de volta, viu? Pra fazer mais um pedaço dessa boneca. Né? Com a feiticeira Rally, nós temos que curtir o processo mais expert. E lembrando que detalhes são feitiços. E feitiços são detalhes, né? Então, agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos limpar a nossa costura. Sendo que agora... O que nós temos que fazer? Nós vamos fazer aqui, ó. Uma bainha onde nós vamos passar o elástico. Tchan, 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 tchan. E daqui a pouco a nossa calçola vai ficar pronta. Pronta. Bom, então, enquanto isso... Essa linha... De onde veio aquele enxame? Fico olhando pra boneca, porque eu vou buscar a tesoura de picotar. Porque eu quero que a minha calça fique bem certinha. Peraí, que eu já volto. Abrir... A tesoura de picotar, certo? Vamos tirar a boneca aqui. Temos aqui a nossa tesoura de picotar. Nós estamos fazendo em tempo real. O que nós vamos fazer agora, ó? Aqui tinha que ter passado a tesoura de picotar também. Mas ali é menos mal, né? Agora, aqui no... Né? Então, agora, nós estamos aqui usando a tesoura de picotar, ó. Vocês vão ver que graça que fica o acabamento. Acabamento. Ó. Ah, e os clientes, os nossos clientes, eles observam esse capricho. Então, observe aqui. Olha lá. Como é que fica o entrepernas, fica caprichadinho, né? Quando a gente usa, né? Facebook hoje tá péssimo, né? E agora aqui, ó, nós vamos... Usando a tesoura de picotar, ó, na parte das cavas também e no entrepernas, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a cintura, que é a parte de cima ali, ó. Nós vamos fazer... Nós vamos fazer na cintura ou no corinha de mais ou menos meio centímetro. Então, aqui, ó, nós vamos fazer a parte da cintura. Você vai fazer duas dobras. Inicialmente, uma primeira bainha, tá vendo, ó? De meio centímetro. E depois, você vai dobrar... Certo? Então, nós vamos fazer aqui a canaleta. Lembrando que eu fiz uma bainha de meio centímetro. Daí, eu fui, dobrei novamente. E agora, eu vou costurar o contorno. Só que aqui, você vai ter que deixar sem costura, aberto, essa canaleta, mais ou menos um centímetro. A um centímetro e meio. Então, agora, efetuar a nossa costura, né? Então, você faz a dobrinha. Então, você vai fazendo isso com calma. Então, por exemplo, assim, quando a gente tá começando e a gente não tem muita prática pra fazer todo esse contorno, o que é que você vai fazer? Você vai passar o ferro, certo? Ficar juntinho, ficar juntinho, né? Então, aqui, vamos fazer a nossa bainha em todo o contorno. Né? Nós podemos... Boa noite, ó, quem tá chegando ali, a dona América. Deixa eu ver se ainda tem isso, né, gente? Vamos ver como é que eu faço pra tirar os relatários. Ainda tem isso. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver... Não. Não. Né? Mas é uma boa e não consigo tirar... Não consigo tirar os comentários. É mesmo, né, gente? Mas já estamos terminando aqui a nossa aulinha. Amanhã a gente volta pra poder passar este elástico e fazer novas considerações. Também já passa uma hora da aula de hoje. Ai, meu Deus do céu! Beijos! E pra você que tá aí no Instagram, amanhã a gente volta pra passar o elástico mesmo e pra mostrar as etapas que vocês perderam. Certo? Beijos e feiti... Ah, e você que tá aí no Face, beijos e feitiços! Beijos! Beijos! Tchau.